Música Papai dido, papai dido, what is that? Here I am, where I am, how do you feel? Maman dido, mamaman dido, what is that? Here I am, where I am, how do you feel? Maman dido, mamaman dido, what is that? Here I am, where I am, how do you feel? Música Maman dido, mamaman dido, what is that? Here I am, where I am, how do you feel? Here I am, where I am, how do you feel? Música Veja, é a Dona Aranha! Música E a Dona Aranha continua subindo Oh, Aranha é tão engraçada! A Dona Aranha subiu pela paredes Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a Dona Aranha Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Aranha nunca desiste, pois não? Música A Dona Aranha subiu pela paredes Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Música Vamos todos subir no ônibus do sítio Música As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Música Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Pela cidade Música A buzina do ônibus faz bip, 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 bip Bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade Música As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade Música As rodas do ônibus giram, 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 giram Pela cidade Música Volta em breve para outra viagem Música 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 Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Música Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Música Então todos rolaram e um caiu Música 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 Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Música Então todos rolaram e um caiu Música Música Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar Música Música Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Música 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 Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Música Então todos rolaram e um caiu Música Música Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Música 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 Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Música Então todos rolaram e um caiu Música 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 Eram dois na cama e o pequeno disse Música 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 Está um lindo dia e todo sítio está feliz Música Música Se você está contente, bata palmas Música Se você está contente, bata palmas Música Música Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata os pés Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, faça os três Se você está contente, faça os três Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, faça os três Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, bata palmas Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, oh Era mu-mu aqui, mu-mu ali Mu aqui, mu ali, em todo lado mu-mu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, oh Era piu-piu aqui, piu-piu ali Piu aqui, piu ali, em todo lado piu-piu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha pagos Ia, ia, oh Era oink, oink aqui, oink, oink ali Oink aqui, oink ali, em todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 oh E nesse sítio tinha pagos Ia, ia, oh Era coa-coa aqui, coa-coa ali, coa aqui, coa ali, em todo lado coa-coa Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha ovelhas Ia, ia, oh Era me, me aqui, me, me ali Me aqui, me ali, em todo lado Me, me, seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Veja a mamãe pata e seus cinco patinhos Cinco patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nada Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, cuá, cuá, cuá E todos os patinhos voltaram de lá Isso não foi lindo? Até breve! Ei, crianças, vamos contar! Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponhos direito Nove, dez, uma galinha gorda Há mais! Onze, doze, scave, explore Treze, quatorze, damas a corte Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas esperando Dezenove, vinte, meu prato está vazio Vamos contar de novo! Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponhos direito Nove, dez, uma galinha gorda Lembra do que veio a seguir? Onze, doze, scave, explore Treze, quatorze, damas a corte Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas esperando Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Até a próxima! Veja que porquinhos lindinhos Cinco porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Quatro porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Três porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Dois porquinhos pulando na cama Dois porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Um porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Um porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama E aí